Dê-meu aqui, papai Não, não é o que dá, professor? Toma ele, rapaz bena, gente, Paulo Dê-meu aqui, senhor Dê-meu aqui, né? Dê-meu aqui, Renan Foco Virem o bus 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 Matilu aqui por qua Flipari fa Virem o baird Virem o baird Virem o bus 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 O que é 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 Vem, vem. Você não quer mais, não quer mais, não quer mais, não quer mais. Vem. Em bravo, vem. Vem, vem. 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 Então, papers. Mas passados. Meu Deus! Vamos ao bater! Vamos daqui! Vamos! 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 Nós fukes! O que é isso? E não basta, graças a quem não basta! 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 Aleluia! Oliia! Oi! Oliia! Tchau, tchau.